Chamemos outro hino Chamar dois ao mesmo tempo Pra ninguém ir embora triste Vamos chamar Chamemos outro hino Aqui na frente 210 Irmã, faz a introdução com bastante alegria Pode seguir O irmão dos sacos Entra junto O violino entra a oitavada O clarinete uma oitava abaixo A flauta entra fazendo o contralto Mas você vai girar até quando? Ah, se você cair Você me leva junto Perfeito Ancião, Ancião Tem mais acima? Ah Quem tá na comunhão E sente Pode pedir O primeiro hino Só a sanfona Irmãos, eu tenho uma obra pra contar Há 10 anos Eu fui levantado para encarregado regional Sem força nenhuma E hoje, com 32 anos Deus me levantou pra Ancião É só o primeiro batismo Que eu atendo E Deus já me revelou Oi gente, a paz de Deus Estou dando aqui com vocês Eu espero que sim Bom, no vídeo de hoje Trouxe ele O varão ungido Novamente Estou aqui de novo Pessoal Paz de Deus Tudo bem com vocês? Bom Trouxe ele Porque a gente vai gravar um recebido Só que o recebido não é meu Entendeu? Estou aparecendo aqui Mas assim Só porque o canal é meu Porque a recebida é pra ele Entendeu? Não tem mais nada a ver Fui exaltado Então ele que vai falar respeito E tudo mais Vamos ver, né gente? É isso aí pessoal Eu vou dizer a verdade Não, mas eu vou falar sobre os recebidos Vou mostrar tudo o que eu recebi Dessa vez fui exaltado E não estava brincando Mas, bom Vamos lá pro vídeo É, até o blogueiro assim Agora você tem que gravar suas coisinhas Oi gente Ai Deus Lá vamos nós Estar os recebidos dele Então ele que vai mostrar Ele que vai falar Os recebidos são É o Fábio É o Fábio Gente boa Nossa, nem chamou ele de porrolê Carregado lá do Vila Nova Sério, como é que é? Acho que está voltando do batismo Ele falou que ia ter que ser um pouco rápido Entendi Bom gente Continuando Ele recebeu as coisas da Lady Quer dizer, recebeu uma coisa da Lady Look Fit E recebeu umas coisinhas da Gi Rapunzel Eu vou deixar tudo aí marcado na descrição do vídeo Instagram, se elas tiverem WhatsApp também vou deixar aí marcado E é isso aí, ele que vai mostrar Vamos lá os recebidos dele Bom, vamos lá Eu vou mostrar primeiro o da Gi Rapunzel Por quê? Porque faz umas duas semanas Acredito que seja duas ou três semanas Que esse recebido chegou Porém A gente não gravou Ficamos um pouco na correria Aí vai Chega no fim de semana A gente vai gravar e tal E aí Esses dois fins de semana Pra gente foi bem corrido Então Hoje a gente separou um tempinho E quase que não dá tempo Sempre assim Quase que não dá tempo Da gente gravar Mas Tá aqui Eu vou mostrar primeiro Os recebidos Da Gi São quatro produtos Vou pegar aqui Só um momento Tá muito metido, né? Bom, pessoal Voltei Por onde eu começo? Vamos lá Vou te ajudar a segurar Me dá dois Pera aí Deixa eu ver qual que eu vou mostrar primeiro Vou mostrar Esse aqui Esse aqui Que eles estão comigo Bom, gente Os dois primeiros produtos Que eu vou mostrar São esses daqui Chegar até mais perto O shampoo E o condicionador Eu acho que tá Invertido Pra você Não, só pra gente Que aparece invertido Depois não aparece É? É Então é o shampoo E o condicionador Tá bom? Eu gostei bastante Já estão na metade Já Eu recebi Eu não uso tanto Tanto, né? No cabelo Mas Já está na metade Ambos já estão na metade E eu gostei bastante Porque assim Esse produto Ele acaba deixando o cabelo Com brilho Depois do banho, né? Eu não sou tão Vaidoso nessa parte Mas eu gostei bastante Então Super recomendo Esse shampoo Esse condicionador Agora Troca comigo E sobre o cheiro? Gostou do cheiro? O cheiro Eu nem cheirei Eu nem cheirei Eu só entreguei pra ele É um cheiro bom É que eu uso mais em casa mesmo É muito bom mesmo É um cheiro gostoso Vamos lá E esses dois aqui Essa espuma de barbear Eu achei muito boa Porque assim Ela acaba A espuma acaba inchando No rosto Então você não precisa Passar muito E Deixa que a gilete Desliza mais fácil Então Gostei bastante Da espuma Tá bom? Recomendo mesmo Inclusive hoje Eu fiz a barba com ela Foi E Esse pós-barba Esse pós-barba Eu achei bem diferente Gostei Eu acho que não Tá dando pra ver Muito bem Porque não tá focando Mas E agora gente Tá focando? Mas Eu gostei bastante Por quê? Primeiro Ele tem um cheirinho De limão Tem um cheiro de limão Então Bem gostoso E não é aquele pós-barba Que ele resseca Tem A maioria dos pós-barba Eles ressecam A pele Você passa Só que ele deixa A pele bem seca Esse daqui não Esse daqui deixa A pele macia Só que deixa a pele Como se fosse meio Desliza mais fácil O dedo Quando você passa Não fica prendendo Então Eu gostei bastante E Evitou bastante espinha Que eu tinha nessa região aqui Espinha Bolinha Quando dava Quando eu fazia Então Gostei bastante Esses foram recebidos Da Gi Né Gente Agora É o recebido Da Lady Da Lady Arrasou Eu fiquei muito Aqui Ainda que estão Ah é? Mas é verdade Esse creme aí Mas como assim? Nossa Quantos detalhes Não é mesmo? Deixa eu baixar aqui Voltando Vem Esses dois aqui Agora O da Lady Esse daqui Esse daqui chegou Foi ontem? Foi ontem Foi sábado? Sexta Sábado Sexta Mas eu peguei só hoje E Eu gostei bastante Chegou na sexta E Ele tá pegando no domingo Tô pegando no domingo Gostei bastante É uma camisa Tá? Deu pra ver aí É uma camisa Já provei Eu só não tô Postando O vídeo com ela Mas Provei Eu gostei bastante Porque é um tecido bem fino Eu gosto Tenho bastante roupa assim É que assim gente Vou contar uma coisa pra vocês Que eu e a Amanda é assim Quando a gente vai gravar o vídeo A gente né Troca de roupa e tal Porém Quando terminam os vídeos Ou antes de gravar A gente fica com roupa Mais leve Uma roupa mais Né Aquela roupa rasgada Sabe? Exato Aquela roupinha que tem tinta Entendeu? Aquela roupa que tá com aspecto de sujo Já tá indo quase pro lixo É Até que a gente fica Exato E Eu gostei bastante da camisa Eu já provei Ela tem um Ela é bem Gelada Refresca bastante É Eu achei diferente isso Pela moleza do tecido É Bem Bem mole E eu gostei bastante Porque nesse calor Querendo ou não Tem as chuvas e tal Mas tá um mormaço Esquenta bastante E Essa camisa Gostei bastante Foram os meus recebidos É Agradeço demais A Gi E a Lady Pelos Presentes Que enviaram pra mim Fora que essa camiseta Ela Qual que é a diferença de camisa e camiseta Camisa Camisa É social Camiseta É Por exemplo Camiseta polo Não, polo é camisa Polo é camisa também Tá Acho Gente Se eu tiver errado Não me quente E me corrijam no comentário Mas essa aqui é camiseta Eu acho que eu falei errado Não falei Não sei A gente não sabe qual que é certo É Camiseta 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 Dá pra cima Gostei bastante Quer experimentar Pra só ver como é que ficou Eu vou experimentar Pra vocês verem como que E aí ele já volta Bom gente Vamos lá Ele vestiu a camiseta Meu cabelo tá assim É o produto da Gi também Tá Querendo aparecer aqui Mas enfim Ele Vestiu a camiseta Tá com isso Ele vestiu a camiseta E vamos ao resultado Mostra pra gente Como é que ficou Uau Que bonito Gente Ele vestiu a camiseta E vamos ver Como é que ficou E aproveitando Que ele tá chegando Na ex-camiseta Aproveitando Que ele não está aqui Pra mostrar Esse brilho de cabelo Maravilhoso E é isso Pronto Imagina Mas vamos lá Meu amor Mostra pra gente Bom pessoal É isso Vestiu a camiseta Rapidinho É um tecido bem leve Pode perceber E eu gostei bastante Da camiseta Do tecido em si É bem leve Acho que dá pra ver Pela câmera Pelo vídeo Que é bem leve E é isso Gostei bastante Vamos lá gente Vamos finalizar o vídeo Aqui com vocês Cadê bonito? Voltei novamente Então é isso Gente Foi mais pra mostrar Pra vocês Eu recebi Foi totalmente dele Vocês viram né Que foi lá Da Lady Que é essa camiseta A Lady Look Fit E os produtinhos Que são lá Da Gi Que a Gi Sempre tá enviando Produto com meu cabelo E meu cabelo Ó Tá brilhoso Graças aos produtos dela Tá Está maravilhosamente lindo É Por favor Obrigada vida Enfim gente Então é isso Vamos ficar com o vídeo Por aqui E vocês gostam Da presença dele né Pode deixar aí Os comentários Eu já sei Eu já sei Quando ele aparece Ele faz sucesso Por aqui Entendeu Então vou deixar o canal Pra ele Outra coisa Teve muitas pessoas Aí né Que naquele vídeo Do bolo Ajudaram nos comentários Pra ela fazer bolo Todo fim de semana E Até hoje Todo fim de semana Ela tá fazendo um bolo Pra mim Gente Tá dando certo Pode comentar mais Pra ela fazer mais bolo De fim de semana Não esquece do bolo Porque senão Ela vai parar de fazer bolo Tenho certeza Que absurdo Brincadeira Mas a todos que comentaram lá Muito obrigado Tô comendo bolo Todo fim de semana Tô contente Ai meu amor É isso Ele ama meus bolos Gente Demais Mas então é isso A gente vai encerrar O vídeo por aqui E não se esqueçam De se inscrever no canal Pra quem não é inscrito Ativar o sininho De notificações Para não perder Nenhum vídeo E avaliar o vídeo Que é muito importante Tá Pra gente Né meu amor Muito importante Curte Comenta Compartilha Manda pro amigo Pra vizinha Pra tia Pulgou Passarinho Passarinho Manda pra todo mundo Nossa Meu Mas então é isso Gente Vamos ficar com o vídeo Por aqui Deus abençoe a todos vocês A paz de Deus Um beijo Fiquem com Deus Deus os abençoe Fui Nossa Tô com uma cara de morto Olha isso Oi gente Pais dessas Vem É